E aí, aqui é a Gabi, e o jogo de hoje é Zombie Survival. Então vamos lá. Vamos ter que sobreviver a um apocalipse zombie. Como que joga isso? Eu não sei nem andar. Morre! Anda! Gente, tipo, os controles, eles são ao contrário. Não, pera, calma. Pra frente é pra frente, e pra trás não é pra trás. Não, gente, é muito zombie, é muito zombie. Corre, corre, corre. Gente, eu não sei se eu atira, eu socorro. Corre, 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 corre. Atira, corre, atira, corre, atira, corre, atira, corre, atira, corre, atira, corre. Nossa, parece que é tipo um monte de bactéria correndo atrás de mim. Será que tem como se esconder aqui? Tem mais mapa? Eu não vou entrar mais ali, não. Morre, 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 morre. Caramba, socorro, 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 socorro. Não tem pra onde ir, não tem pra onde ir. Corre, 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 corre. Ah! Meu Deus, é muita coisa. Eu vou morrer. Calma, calma, eu vou morrer, eu vou morrer. Sai de mim. Morre, 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 morre. Oh! Será que eu consigo matar eles? Não, não consigo matar eles porque eles se spawnam. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ah! Dá pra passar? Dá. Calma, vem pra lá, ô, sou doida. Ah, tá, dá pra correr pra trás atirando. Calma, 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 calma. Calma, tá aqui pra frente. Meu Deus do céu, tá confundindo todos os crônicos. Nossa, isso tá me dando um bug no olho. Calma, não tem pra onde ir. Corre, 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 corre. Gente, eu sou imortal ou é impressão minha? Morre, 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 morre. Eu não morro? Jogo fail. E aí, eu sou a Gabi e o jogo de hoje é Girl Simulator. Isso mesmo, eu vou jogar um simulador de menina? Como assim? Acho que é pra menino jogar. Vamos ver como é. Tá, primeiro a gente personaliza. Personaliza, tipo, tem dois tipos de cabelo. Acessório. Tô obrigada a usar um acessório. Duas roupas também. Nossa, esse olho amarelo é muito estranho. Vou colocar ele por isso. Para recuperar a felicidade, saia com amigos ou arrume o namorado. Popularidade. A popularidade também é importantíssima. É com ela que você vai conseguir o objetivo principal de quase toda garota atualmente. Conquistar o seu crush. Ora, se você não for popular, quem vai dar bola pra você? Além dos nerds. Você trabalha esquentando coisas no micro-ondas. Clique em parar, talvez que o computador chegará sem. Tente uma vez. Tá bom, vai, vamos pro trabalho. Iniciar. Que merda é essa, cara? É só isso? Eu tenho que ficar clicando? Que trabalho, hein? Vamos pra praça! Sair com os amigos é muito melhor do que se divertir sozinha. Mas você precisa morar com elas antes. Que? Eu preciso... Ah, tá, marcar. Como você não faz isso, o jeito é ficar solitário mesmo. Tá, vamos na loja, então. Tá, qual era a primeira roupa? Era essa? Posso comprar essa? Você não tem dinheiro pra realizar a compra. O que que eu posso nesse jogo? Vamos marcar de sair. Nossa, amiga. Ah, tá bem mal hoje. Ai, amiga. Não fica assim. Vamos sair. Só aí um minuto. Tá. Vamos sair pra onde? Rafael. Ele é tão gato. Consiga uma popularidade maior ou igual a 25 para falar com ele. Nossa, tipo, pra mim falar com ele, eu tenho que ter uma popularidade. Ok. E agora finalmente você está livre. Boa sorte. Boa sorte por quê? Ah, agora eu posso jogar? Eu não tava jogando, não? Tô fazendo um tutorial? Vou ficar aqui pegando dinheiro. Pra gente comprar uma roupa da hora. Ei, não dá mais. Ah, que merda. Não, eu não posso falar com ele porque eu tenho que ser popular. Então vamos pra praça. Aqua. Aqua. Por que a minha mulher me dá de cor? Aqua. Aqua Man. Ha! O que é isso, o jogo? Aqua Man? Tá, é isso, o jogo. Não tem mais nada pra fazer. Mais um jogo feio. Eu vou fazer um vídeo só com um jogo feio. Eu vou fazer um vídeo só com 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 um vídeo Amém.